Música Bela morena, tu já vem chegando Estou gostando de te ver assim O povo na praça tá te esperando Que é pra mudar essa vida tão ruim Morena bela, tu já vem chegando Estou gostando de te ver assim O povo na praça tá te esperando Que é pra mudar essa vida tão ruim Com o sorriso de quem já sofreu O seu olhar, vejo a alegria Esquece agora quem te fez chorar E o novo tempo de esperança vai Vai, oh, que já se uniu O povo faz, Santa Luzia Tu merece amor Santa Luzia Tu merece paz Santa Luzia Tu merece paz Com o sorriso de quem já sofreu O seu olhar, vejo a alegria Esquece agora quem te fez chorar E o novo tempo de esperança vai chegar E o gestão bonito Que o meu povo faz, Santa Luzia Tu merece amor Santa Luzia Tu merece paz Santa Luzia Tu merece amor Santa Luzia Tu merece paz Valeu, obrigado Valeu, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau